A gente só sabe o que é Eu sei você, você sei Nada tem começo, nem o fim A nossa história tem que ter Entre eu e você Parei na estoura do seu dia O aeroporto de avião Entenda, amor, entenda Não sou nada sem você Isso eu penso em ti Entenda, amor, entenda Minha fonte de prazer é você Quem sabe amanhã Quem sabe Tudo pode mudar Amanhã Quem sabe Tudo pode mudar Amanhã Pensar Você pode mudar Pra mim Oh, paixão A gente só sabe o que é Quando ama Alguém Eu sei você Você sempre Nada tem começo Nem o fim A nossa história tem que ter final Entre eu e você Entre eu e você Parei na sua Tô sem direção Um aeroporto de avião Sem avião Entenda Entenda Amor Entenda Amor Minha fonte de prazer é você Quem sabe amanhã Quem sabe Tudo pode mudar Amanhã Quem sabe Tudo pode mudar Tudo pode mudar Amanhã Amanhã Quem sabe Você pode mudar Pra mim Eu Alô Chico Organa Aquele abraço A rapaziada bonita de São Luís do Piauí Alô Chico Organa Amor Amor Ô Sucesso J.R.Banda Amor Amanhece e aguetece e você não está Eu saio pelas ruas a te procurar E o bando dessa gente se segura Mas você não responde onde eu passo Será que você já está com outra? E qual a disputa que vai me dar? O meu robôzinho, um samba no vasinho Tomando cervejinha com a galera da vilinha A galera daqui só curte o jotinha Tomando whisky, muita caipirinha E a mulherada, são todas amigas Porque meu amor, você só linda e briga Mas sempre são essas desculpas que você me dá Eu já estou cansada disso Não quero mais nenhum compromisso Você só quer curtir a vida E me deixar preso em casa, feito uma bandida Feito uma bandida Olha que eu mando mensagem no seu celular Mas você não responde onde eu darás Será que você já está com outra? Será que você já está com outra? Será que você já está com outra? E qual a disputa que vai me dar? Vai mexer agora! O meu robôzinho Diz aí vai! Eu e salva no robôzinho Será? Tomando cervejinha com a galera da vilinha A galera daqui só curte o jotinha Aí pode Tomando whisky, muita caipirinha E a mulherada, são todas amigas Porque meu amor, você só liga e briga Sempre são essas desculpas que você me dá Eu já estou cansada disso Não quero mais nenhum compromisso Você só quer curtir a vida E me deixar preso em casa, feito uma bandida Feito uma bandida Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Preciso Que não volte a me encontrar Queria que não fosse como ela Não sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Corro de saudade Preciso olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sentir Sentir Não me leve a sério Ou vai, vai, vai E não vá No meu lado Não vai, vai, vai Não vai, vai, vai Não vai, vai, vai Deseis, tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso, corro de saudade Preciste olhar nos olhos Sem chorar de si Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz Mas ou me leve a sério Vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz Me leve a sério Vai embora E não volte mais Me leve a sério Vai embora E não volte mais Mais um sucesso Chegando pra se apaixonar Meu coração Não quer esquecer Um amor tão bonito Eu vivi com você Minha paixão Tá doendo demais Essa dor no meu peito Me grudou e não sai Me grudou e não sai Azul e não me consome Me exapora Sem os seus carinhos Me sinto tão só O barco a deriva Perdido no mar Quem ama Quem ama não deixa de amar Vem amor No frio dessa madrugada A cama já está preparada Seu corpo é o meu Eu perdoe amor Amor, 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 amor Meu amor Nós somos dois apaixonados Pra que ficamos separados Sofrendo carente de amor Meu coração Quer esquecer Um amor tão bonito Eu vivi com você Minha paixão Tá doendo demais Essa dor no meu peito Me grudou e não sai Azul e não me consome Me exapora Sem os seus carinhos Me sinto tão só O barco a deriva Perdido no mar Quem ama não deixa de amar Vem amor No frio dessa madrugada A cama já está preparada Seu corpo é o meu Eu perdoe amor Amor, 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 amor Meu amor Nós somos dois apaixonados Pra que ficamos separados Sofrendo carente de amor O barco a deriva Vem amor O barco a deriva O barco a deriva O barco a deriva O barco a deriva Químico, é o barco a deriva Apaixonada querendo te amar Quando te olhei, parada piquei Já imaginei, nós dois vão voltar Hoje sou aqui te pedindo pra casar Ao seu lado é o meu lugar E só sendo sincera pode acreditar Achava que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar Mas você aparecer e percebo mudar Amor infinito, pra sempre ir em te amar Amor infinito, pra você quero casar Amor infinito, pra sempre ir em te amar Amor infinito, pra você quero casar Pode beber que a sua presa aqui é grande, hein? Faça só um beijo que eu logo ficar Apaixonada querendo te amar Quando te olhei, parada piquei Já imaginei, nós dois vão voltar Hoje sou aqui te pedindo pra casar Ao seu lado é o meu lugar Ao seu lado é o meu lugar Eu estou sendo sincera pode acreditar Amor infinito, pra sempre ir em te amar 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 Com você quero casar Amor infinito, pra sempre ir em te amar Amor infinito, pra sempre ir em te amar Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus e a oração que me devolva seu amor Agora Com a força da paixão que faz lidar e o coração que chora O meu corpo se procura e meu desejo é você agora Agora Eu não tenho outra saída, tô estudando minha vida, devolva seu amor Agora Pensa em tudo que foi bom, eu te peço, o coração implora Amigo Luizinho Eu te prometo que eu te faço meu eterno amor Agora Pode ver, vem chorar Que a sua presa aqui agora gira Vem se apaixonar, vem Eu sei que posso perder as vezes Estou com medo, mas criei coragem, vim aqui te perguntar Eu não preciso mais do seu talvez Eu quero que toda a verdade nem esteja pra me machucar Só me ressonar quando eu terminar Vou falar tentando não chorar Então me escute agora Escuta aí Agora Agora Eu me entregue suas mãos e peço adeus e oração que me deu por seu amor Agora Agora Com a força da paixão que faz dentar o coração que chora Eu vou se procurar Eu vou se procurar e meu desejo é você agora Agora Eu não tenho outra saída Se não a minha vida devolva seu amor Agora Pensa em tudo que foi bom, eu te peço, o coração implora Eu te prometo que eu te peço, meu eterno amor Agora Valeu Valeu galera apaixonada Obrigado E até a próxima se Deus quiser Valeu gente Vocês tem que o Dudu Rocha Valeu, valeu Valeu gente Por o caro de vocês Muito obrigada a cada um que vieram nos festejar Muito obrigada Obrigado Valeu Tchau, tchau Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui nessa noite maravilhosa Pra fazer a festa com vocês Até mais horas Vamos quitar a festa O sol rachando Já passou do meio dia Daqui não sai Daqui ninguém me diz Achei meu carro Dentro da piscina E celular O meu povo gosta da cozinha Luz da sabonete Eu tô no céu Onde é que eu tô Alguém me ajuda Me ajuda por favor Me vi demais Na noite passada Eu só me lembro Do começo da balada Alguém deitar Aqui na mesma cama Nem sei quem é Não está dizendo que me ama Coisa torta Gerando cerveja O sol lutar Só quando os dois é torneio Eu tô no celular O sol rachando Já passou do meio dia Aqui no céu Pra que ninguém me diz Achei meu carro Dentro da piscina E celular E celular no micro E o celular no micro E o bar e no balão E sempre Os rodas do dia Traz-me de pé Preciso melhorar Pelo jeito da piscina É que eu não vai dar E pelo jeito a festa Passar Eu só me lembro Eu só me lembro Do começo da balada Aqui no lar Aqui na mesma cama Nem sei quem é Mas tá dizendo que me ama Cabeça torta Gerando cerveja E o som lutar Só quando os dois é torneios Cabe o meu carro Cabe o meu celular Cabe o meu celular Onde é que eu fui parar O sol nasceu Já passou do meio dia Pra que ninguém me diz Achei meu carro Dentro da piscina E o celular no micro E o bar e no balão E o bar e no balão E a tensão Até as rodas do dia Traz-me de pé Preciso melhorar Eu preciso E o bar e no balão E o bar e no balão E pra escutar O que eu tenho a te falar E no fundo do coração Será que é amor ou é paixão? Eu quero, eu quero Eu quero seu amor Eu quero, eu quero Eu quero seu amor Eu quero, eu quero seu amor Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu vou me entregar Eu vou te dar muito prazer Vou te beijar Vou fazer tudo com você Eu vou me entregar Eu vou te dar muito prazer Eu vou te beijar Eu vou te beijar E fazer tudo com você Tanteira 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 Menina, você tem um pouco Igual a de um vulcão Explode a chama Dentro do meu coração Eu vou te dar muito prazer Eu vou te dar muito prazer Espalhando o comarço pra rolar É grande a paixão que explora Só penso em te amar Quando você me abraça Eu começo a tremer É grande a vontade que eu tenho De ficar com você Sinto um desejo profundo Amor, amor, quero amar Fica comigo essa noite Tá sempre querida Eu vou te adorar Fica comigo essa noite Tá sempre querida Eu vou te adorar Menina, você tem um pouco Igual a de um vulcão Explode a chama Dentro do meu coração Eu vivo apagando essas braças Espalhando fumaça no ar É grande a paixão que explora Só penso em te amar Quando você me abraça Eu começo a tremer É grande a vontade que eu tenho De ficar com você Sinto um desejo profundo Amor, amor, quero amar Fica comigo essa noite Pra sempre querida Eu vou te adorar Fica comigo essa noite Pra sempre querida Eu vou te adorar Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite até salteira Em sua cama Solidão na madrugada Telefone da parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão Não resolvido De amor mal acabado Você deita Você deita mas o som não te levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Estão morrendo de saudade Estão morrendo de saudade Estão morrendo de saudade Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda venda Quando se esquece e rasga Não se rabiscas e rasga Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sonho É que ainda me ama Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite até salteira Em sua eterna solidão Na madrugada Telefone da parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão Não resolvido De amor mal acabado Você deita mas o som não te levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Estão morrendo de saudade Estão morrendo de saudade Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda venda Quando se esquece e rasga Não se rabiscas e rasga Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sonho É que ainda me ama Quem esqueceu não chora Que me trampou em casa Seu carinho é tudo Quero ficar com você O tempo passa, eu não mudo Cada vez mais sou você E quando o frio chegar O pai vem desse mar Meu corpo vai ser você Ganhando todo o andar Ganhando a felicidade Não pode ser com você O seu carinho é tudo Quero ficar com você O tempo passa, eu não mudo Cada vez mais sou você E quando o frio chegar O pai vem desse mar Meu corpo vai ser você Vencendo toda a maldade Ganhando a felicidade Só pode ser com você O seu carinho é tudo Quero ficar com você O tempo passa, eu não mudo Cada vez mais sou você E quando o frio chegar O pai vem desse mar Meu corpo vai ser você Vencendo toda a maldade Ganhando a felicidade Só pode ser com você O seu carinho é tudo Quero ficar com você O seu carinho é tudo O tempo passa, eu não mudo O seu carinho é tudo Cada vez mais sou você E quando o frio chegar O pai vem desse mar Meu corpo vai ser você Vencendo toda a maldade Ganhando a felicidade Só pode ser com você O seu carinho é tudo Boa! Beleza, galera! Com certeza a gente vai mandar muito sucesso Muito forró, muito prega Pra essa galera do Sosa Prazer muito grande estar aqui Fazendo parte dessa festa Manda alô especial A galera de São Luiz Galera de Sojão da Canabrava A galera de Pajorda Aparecida Toda a galera de Picos Sosfapara Fazendo a festa com a gente Nosso amigo Libor Nosso amigo Vaguinho Até o meu amigo Zezinho Hoje estar presente aqui com a Géria Bora se apaixonar! Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pausar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e o meu carro Quebrou, quebrou, quebrou Pois eu não tenho horas pra voltar pra casa Pois estou daquele tipo Querendo beber Hoje eu vou sair pra rua E nem sei pra onde Hoje eu não vou pra ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Estou morrendo de saudade Querendo te ver Só não desligue o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Eu estou na par Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pausar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo e o meu carro Quebrou Hoje eu não tenho horas pra voltar pra casa Hoje eu estou daquele tipo Querendo beber Hoje eu vou ainda sei pra onde Hoje eu não vou pra ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não desligue o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na par Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pausar É muito tarde a chuva desabou É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e o meu carro quebrou Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pausar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou embriagado e o meu carro quebrou Eita paixão! Eu quero vir Ter a vida Quero flor Em vida Colhidas No jardim do amor Paixão! Seu amor agora Não há salvas e depois Deus carinhos pela vida fora Antes que o fim Fale entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção E o certo se a vida nos separa Em outra estação Quero flores em vida Teu sorriso vai me iluminar Amar de despedida Não estarei por perto Para enxugar Eu quero vir Ver a vida Quero flores Em vida Colhidas No jardim do amor Eu quero vir Eu quero vir Pela vida Quero flores Em vida Em vida Colhidas No jardim do amor Nosso amor Aê, paixão Aê, paixão Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar O coração O coração Me fez chorar E me deixou no beijo Sem saída E me deixou no beijo Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Você foi a culpa Você foi a culpa Você foi a culpa Estou indo embora Amar de despedida Amar de despedida Passou só um beijo Passou só um beijo Passou só um beijo Vou logo ficar Apaixonado Querendo te amar Quando te olhei Parada Fiquei Já imaginei Nós dois no altar Hoje sou aqui Te pedindo pra casar Ao seu lado É o meu lugar Se você não é sincera Pode acreditar Achava que nunca ia encontrar A pessoa certa Pra poder amar Mas você apareceu E vai sendo mudar Amor infinito Eu sempre irei se amar Amor infinito Com você quero brincar Amor infinito Amor infinito Eu sempre irei se amar Amor infinito Com você quero casar Passou só um beijo Pra eu logo ficar Apaixonada Querendo te amar Quando te olhei Parada Fiquei Já imaginei Nós dois no altar Hoje sou aqui Te pedindo pra casar Ao seu lado É o meu lugar E só sendo sincera Pode acreditar Achava que nunca ia encontrar A pessoa certa Pra poder amar Mas você apareceu E vai sendo mudar Amor infinito Amor infinito Com você quero ficar Com você quero ficar Mais amor infinito Com você quero ficar Amor infinito Com você quero casar Chegando Chegando ao meu sucesso Chegando ao meu sucesso O mais novo sucesso O mais novo sucesso De só até rimar Com a galera apaixonada Pra se apaixonar Pra se apaixonar Dizem que os olhos São como espelhos São como espelhos E seu brilho Sempre que reflete Aquilo que se tá No meu peito Dizem que a boca Escreve momentos Com palavras de amor Revelando o que trago No meu peito Minha história com você Não é tão diferente E no brilho dos teus olhos Vejo o quanto você sente Quando estou ausente Se você me ouvir Agora vai me entender Que me falta uma metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando Pra te ver Toma um banho de flores Ponha o seu perfume Coloca aquela roupa Que me traz ciúme Eu tô chegando Pra te amar Espera com sorriso De lábios vermelhos Prepara a nossa cama Põe vinho no gelo Eu quero brindar Pra esquecer Esses erros Longe de você Minha história com você Não é tão diferente E no brilho do teu sonho Vejo o quanto você sente Quando estou ausente Quando estou ausente Se você me ouvir Agora vai me entender Que me falta uma metade Tudo é nada sem você Toma um banho de flores Ponha o seu perfume Coloca aquela roupa Que me traz ciúme Eu tô chegando Pra te amar Espera com sorriso Espera com sorriso De lábios vermelhos Eu quero brindar Pra esquecer Esses erros Longe de você E o dia E aí E aí E aí Paixão Bom demais Está aqui nesta noite gostosa com vocês Pardal Estúdio gravando ao vivo Zotelri Banda Lembrando A galera que no próximo sábado Vai estar em Isaías Coelhos Fazendo aquela grande festa na cidade maravilhosa Puxa mais uma, Jotinha Bora botar essa galera pra balançar Galera de São Paulo Nossa amiga Elza, nossa amiga Adelina Meu amigo Lourenço Que não está aqui mais na festa Mas está aqui no meu coração de certeza Se quiser um coração Cheio de amor e paixão Tenho pra dar e vender Pega eu e leva pra você 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 Solta o som, Jotinha Se quiser um coração Cheio de amor e paixão Tenho pra dar e vender Pega eu e leva pra você Pega eu e leva pra você Se você está sem ninguém E está procurando alguém Que me ama e dê prazer Pega eu e leva pra você 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 Se quiser um coração Cheio de amor e paixão Tenho pra dar e vender Pega eu e leva pra você Pega eu e leva pra você Pega eu e leva pra você Se você está sem ninguém E está procurando alguém Que me ama e dê pra você Pega eu e leva pra você Pega eu e leva pra você Pega eu e leva pra você Quero ser sua verdade A minha felicidade Sou seu amanhecer Pega eu e leva pra você 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 Não desapareça Fica essa noite E nunca mais me esqueça Uma noite como essa Pega eu e leva pra você Tinha que se atendida A minha felicidade Pega eu e leva para você Pega eu e leva pra você Fica essa noite e nunca mais me esqueça O mundo vai embora, o mundo desapareça Fica essa noite e nunca mais me esqueça Fica no céu Uma noite como essa, tinha que se repetir Uma pena você ter que ir E juro que eu te encontro, juro que não vou atrás Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Não, não vai embora, o mundo desapareça Fica essa noite e nunca mais me esqueça Não, não vai embora, o mundo desapareça Fica essa noite e nunca mais me esqueça Olha, eu não vou te esquecer Olha, eu não vou te esquecer Fica essa noite e nunca mais me esqueça Qualquer coisa boa Quero fazer parte desse Fica essa noite e nunca mais me esqueça Fica essa noite e nunca mais me esqueça Fica essa noite e nunca mais me esqueça É você, simbora, simbora, eita, galera, porra você Acorda teu corpo do meu que a noite está gelada O dia é já bem-vindo, dia de madrugada O que interessa nessa vida é uma vida boa Não vamos mais brigar com qualquer coisa à toa Quero fazer parte desse sonho Sei tua questão e nunca tem Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação, que é você Alô, Val Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação, que é você Acorda teu corpo do meu que a noite está gelada O dia é já bem-vindo, dia de madrugada O que interessa nessa vida é uma vida boa Não vamos mais brigar com qualquer coisa à toa Quero fazer parte desse sonho Sei tua questão e nunca tem o adeus Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação, que é você Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação, que é você Bora, bora, bora Bora, pega, bora Bora, Ricardo Sartre O mão dessa vida fica perto de você Porque acompanhada vem melhor Ficar agarradinho Na cama coradinho Sando boazinho venerado com você Eu faço tudo para explotar a solidão Que mateio açúcar vai valer Eu quero é você para ficar comigo Não quero ser apenas mais seu amigo Quero ser uma coisa sempre a te dar Quero nunca, nunca mais te ver chorar Te dou o céu à lua se a gente casar Vira amanhecer o dia sempre ao lado Quero nunca, nunca mais te ver chorar Te dou o céu à lua se a gente casar Vira amanhecer o dia sempre ao lado O mão dessa vida fica perto de você Porque acompanhada vem melhor Ficar agarradinho Na cama coradinho Sando boazinho venerado com você O mão dessa vida fica perto de você Porque acompanhada vem melhor Ficar agarradinho Na cama coradinho Sando boazinho venerado com você Eu faço tudo para explotar a solidão Que mateio açúcar vai valer Eu quero é você para ficar comigo Não quero ser apenas mais seu amigo Quero ser uma vez sem gratidão Quero nunca, nunca mais te ver chorar Te dou o céu à lua se a gente casar Vira amanhecer o dia sempre ao lado 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 Ela quer voltar, e por telefone ouvi ela chorar Ela chorou de amor, de quem que ela chorou, de quem que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De quem que ela chorou, de quem que ela chorou, ela chorou de amor Ela diz que sofreu, sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei, quando ela chorar Quando a gente ama, ela indo perdoar Ela chorou de amor, de quem que ela chorou, de quem que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De quem que ela chorou, de quem que ela chorou Ela chorou de amor Ela chorou de amor E eu a perdoei, pra não ela chorar Quando a gente ama, ela indo perdoar Ela chorou de amor, de quem que ela chorou, de quem que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De quem que ela chorou, de quem que ela chorou Ela chorou de amor, ela diz que vem E eu vou esperar E da baqueira, da baqueira, da baqueira, da baqueira E da baqueira, da baqueira, da baqueira, da baqueira Mandei lavar o meu carro, regular meu paredão Separei meus cavalos, com armilho e alação Peguei a minha cela, esparando o psicólogo Coloquei os cavalos, assinando o rebol Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou fim de semana, vou partir pra baqueira E da baqueira, da baqueira, da cavenca Segura, segura Mandei lava o meu carro, eu vou lá meu paredão Separa meus cavalos, a firmilha e a razão Peguei a minha cela, esporalho no ciclo Coloquei os cavalos, em cima do reforço Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou o fim de semana, vou partir pra vaquejada Da vaquejada provar, provar para o motel Na boiada, seu carrasco, cama, seu cruel O uísque, rédebu e o bolso de dinheiro Galera fica doida na balada do vaquejada A vaquejada provar, provar para o motel Na boiada, seu carrasco, cama, seu cruel O uísque, rédebu e o bolso de dinheiro Galera fica doida na balada do vaquejada Olha o balanço, olha o balanço Por que que fozes de mim? Mas seu começo não era assim O nosso romance é muito amor Ainda o tempo não acabou Mas não me deixe carente Por favor, desse jeito eu vou te deixar Toda vez que eu te quero Mas tenha brigado em flor É o nosso forte grave de amor Não me deixe carente Por favor, se não eu vou embora Não volto mais Não volto mais Eu não volto mais Não volto mais Se demora, se demora Eu não volto mais Por que que fozes de mim? No começo não era assim O nosso romance tinha muito amor Ainda o tempo não acabou Mas não me deixe carente Se amor, decidi que eu vou te deixar Toda vez que eu te quero Mas tenha brigado em flor Eu não suporto, deve ir de amor Não me deixe carente Por favor, se não eu vou embora Não volto mais Eu não volto mais Eu não volto mais Não volto mais Não volto mais Eu não volto mais E essa é mais uma, não vi Tá no nosso apertório novo J.R. vai estourado Esse ar de ouro é que ainda tá sofrendo Seu corpo tá carendo, maluco tá dozindo Seu corpo tá doendo, não sei que ainda quer me amar Mas é de ouro, gosta de uma colusão Então me briga, tu briga até com o coração E na mantegua, esse se entrega Eu sei que ainda sente amor Sente falta do calor E dos beijos que eu te dava E aí então, que cê lembra de nós dois Deixa tudo pra depois E vem pedido pra me amar Então me tome, tome amor Tome, tome, tome amor Então me love, tome tudo Pede, pede que eu te dou Tome, tome, tome amor Tome, tome, tome amor Tome, love, tome tudo Pede, pede que eu te dou J.R. Banda Alô, Rose Deixa de onda que ainda tô sofrendo Seu corpo tá carendo, tá louco tá dozindo Seu corpo tá doendo, sei que ainda quer me amar Tome, tome, tome tudo Tome, tome tudo E aí então, que cê lembra de nós dois Deixa tudo pra depois E vem pedindo pra me amar Tome, tome, tome amor Tome, tome, tome amor Tome, tome, tome tudo Pede, pede que eu te dou Tome, tome, tome amor Tome, tome, tome amor Tome, tome, tome amor Tome, tome tudo Pede, pede que eu te dou Beleza, senhora é bom Já dá e manda Alviva, Alviva 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 Eu te disse que um dia eu vinha caçar Eu não sei de ficar em casa de esperar Mas você não deu ouvidos, nem sequer ligou Pra me deixar eu cansosamente sem me avisar E seco na hora de casa pra me provocar E mesmo assim eu fui o mais que eu já vi É o praquê, já sempre que tem outra em meu lugar Eu sabendo de tudo vai não me contar Mas é safado que não terá se explicar E aí amor, não toca, não quero saber De beijo, não quero mais saber de abraço Não quero mais saber do seu amor Não me toca, não quero saber de beijo Não quero saber de abraço Não quero mais saber do seu amor Eu te disse que um dia eu vinha caçar Eu sou de ficar em casa de esperar Mas você não deu ouvidos, nem sequer ligou Pra me deixar eu cansosamente sem me avisar E seco na hora de casa pra me provocar E mesmo assim eu fui o mais que eu já vi É o praquê, já sempre que tem outra em meu lugar Eu sabendo de tudo vai não me contar Mas é safado que não queira se explicar E aí eu tô Não me toca, não quero saber de beijo Não quero saber de abraço Não quero mais saber do seu amor Não me toca, não quero mais saber de beijo Não quero mais saber de abraço Não quero mais saber do seu amor E é sucesso ao vivo pra você curtir Esse é mais um sucesso que está estourado em todas as paradas Sucesso Alô, Vaguinho Alô, Wilson Galera, bacana presença com a gente Galera, São Luís do Piauí Ouvi falar que você tá de namorado ou não Mas é só passar tempo pra não ficar sozinho Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também sou o que você até andou chorando E se mal dizendo o que tô fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho E eu sei que a vida pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Ui, 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 ui To limpeu lá que você tá de namorado ou não Mas é só passar tempo pra não ficar sozinho Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também sou porque você até andou chorando E se malvizendo o que tô fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e nunca mais voltar Saiba que eu sei Ainda pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a cara é fraca E quer estar aqui do meu lado Saiba que eu sei Ainda pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a cara é fraca E quer estar aqui do meu lado Sucesso! Oh, 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 oh